Termina no próximo dia 31 de dezembro o prazo para aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis do Executivo Federal que não realizaram a prova de vida fazerem a comprovação. A prova de vida foi suspensa de janeiro de 2020 a setembro de 2021 para evitar a transmissão do novo coronavírus. O procedimento presencial foi retomado em outubro deste ano. Para fazer a prova de vida, os aposentados, pensionistas e anistiados devem comparecer a uma agência do banco onde recebem o pagamento. É preciso levar um documento de identificação com foto. Outra alternativa é a prova de vida digital. Para isso, é necessário ter a biometria, que é a identificação digital cadastrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ou no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. O procedimento é feito por meio do aplicativo gov.br. O acesso pode ser feito usando celular ou computador. No aplicativo gov.br, também é possível conferir a situação da prova de vida e outras informações da Previdência Social. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. O acesso pode ser feito 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 O que é isso?